A câmera nesse momento está fazendo uma... Ele está só andando... Ah, você está com um tipo de um rádio aí controlando. É, a gente tem um... Entendi. Chega ali bem pertinho aqui. Que legal pra caramba. Isso aqui vai fazer o maior sucesso. Vai fazer o maior sucesso. Quatro bolinhas lá. Só passar a flor bolinha. E o que foi o nosso singular, o que é o boleto do pedão? Eu vou ficar lá. É, o Bender lá. Ah, ele dá aquela... Chocante. Ainda bem. Ele vai em cima de um feltro, é isso? O que você está usando? Ah, você está usando um controlinho mesmo. E usa o rádio do rádio dele mesmo. Do próprio controle? É, o controle manda para o computador, o computador está mandando para ele. Tá. Está com o olho ligado? Olha lá. Caceta. Caceta. Bota aí para chutar. Deixa eu chutar. Não, não. É, é, é. Deixa ele chutar nessa parede aí, ó. É, ele meia o cabelo que eu ia ficar lá. Senão essa parede ia pegar alguma coisa. Pode chutar a gente segurando aqui. Essa aqui é a bolinha de golfe? É. É, chocante. Vai de novo também.